fala aí pessoal começando mais um vídeo aqui no canal cb alves motovlog é galera vamos bater um papinho aí né vamos bater um papinho enquanto eu dou umas corridas aqui as coisas estão difíceis estou pagando lá a parcela do terreno está difícil pagar as parcelas do terreno imagine para construir só jesus então espero que vocês ajudem aí a gente que no canal deixando seu like isso já ajuda demais a gente está ganhando aqui no youtube né quem não sabe que o youtube paga as pessoas para gravar vídeo então você que quer um tem vontade de gravar vídeo no youtube e não sabe que isso também pode gerar uma renda então isso é verdade né então a gente grava aqui né vocês botar a linha ajuda muito assistindo é deixando o seu like importantíssimo vocês é deixar o sino de a de notificação e quando chegar o vídeo vocês já ajudar a gente aí deixando o like isso aí é um pedido de quem está começando agora a desenvolver o canal porque não está fácil nada fácil e a gente está aí querendo construir nossa casa aí com o trabalho aqui braçal com trabalhos no youtube com vendas né tem nossas cifras aí tudo 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 que a gente coloca aqui no canal gera aí uma rendinha para a gente está podendo pagar é a pressão do nosso terreno ou seja também viver né então um pouquinho de cada coisa que vocês fazem aí do outro lado da telinha ajuda nós pra caramba aqui é e a gente quer fazer muita coisa aqui do lado de cá para melhorar para vocês aí que assiste né então a gente está aí com a intenção de trocar de casa mudar de casa mas ainda não estou conseguindo fazer isso é o momento não tá bom pra gente poder estar fazendo essa troca de casa essa mudança porque realmente o dinheiro está difícil né então vocês ajudam demais só de estar abrindo o vídeo aí escutando que a gente está falando do lado de cá é o sucesso vem através de vocês se não tem ninguém assistindo os vídeos isso é não gera renda né para geral aqui do youtube que grava vídeo então todo mundo trava para poder realmente é passar alegria do outro lado da telinha e também ganhar um dinheirinho para poder viver e tá tendo e tá tendo dinheiro para poder fazer novos vídeos porque todos todos os vídeos geram um custo né todos os vídeos você tem que investir um pouquinho para poder estar fazendo vídeo aí ainda mais esses vídeos que a gente sai para a rua né gasta gasolina gasta várias coisas né você tem que se alimentar tem que beber alguma coisa então todo lugar que a gente vai gravar tem um custinho aí né e além da gente tentar passar uma história pra vocês no youtube né alegrar e do lado de lá vocês alegra aqui deixando seu like seja lá que seja dislike cheia um comentário zinho ali ajuda pra caramba é isso que eu vim aqui comentar com vocês hoje a situação pra trocar tudo todo o conteúdo do canal é um pouco difícil então só você ajudando nós mesmo deixando o like aí né comentando e é isso aí vamos vão aí trabalhar forte porque o negócio é crescer né daqui a pouquinho eu vou cortar meu cabelo que tá uma juba que eu vou te falar o cabelo tá maior que sujeira dessa moto vai falar nisso não arrumei nem um corajoso para pegar uma viagem no trem ainda aqui ó zeredão aqui poreira césar tá todo mundo com medo de pegar uma viagem comigo de trem aí então vamos ver quem que vai ser o doido que vai aceitar e fazer um vídeo comigo subindo nos vagões desses de trem aí vão ver o que que dá né sou meio doido eu sou meio doido pessoal que tem vergonha de gravar o pessoal tem tem um pouco de medo acho que acontecer qualquer coisa mas a gente vai fazer tudo na segurança o máximo de segurança possível e é isso aí pode parar como estamos andando aqui em deixa eu dar uma olhadinha aqui o colega está ali deve estar trabalhando todo aqui está trabalhando tem dica toda de boa e tem dica do mais tô com mais folga vem dar umas voltas aí você acha um colega mas aí sempre tem um colega que não bate no mesmo dia de folga e está trabalhando é complicado onde mora aqui nessa rua deixa eu ver se o veículo dele está ali na rua não tá é que ali não tem garagem né o carro fica na da casa mesmo então já deu para ver que não está trabalhando aqui estamos no carina o último bairrozinho de morela césar aqui o espaço é grande mas não cresceu muito assim é bem pequeno o que está tendo ali agora é uns prédios chegou uns prédios em novo ali deixa eu fechar a viseira que o som sai melhor aqui o governo está fabricando uns prédios ali para sortear para a galera já sorteou na verdade só vão terminar de fazer esses prédios e entregar a chave aí para os moradores que ganharam eles foram sorteado e o a parcela do cdh1 é bem aquela parcelinha mínima será que eu peguei uma rua sem saída nunca andei para o lado de cá peguei uma rua sem saída não tem nenhum bequinho para sair ai como é que é fim de bairro muito pequeno aqui nunca tinha entrado nessa rua perdida no próprio bairro tem que atravessar aquela rua ali dá para vir dá para ir pelo campo ali ó vamos pelo campo vamos ver aqui não vai furar o pneuzinho da bros senão tem que sair empurrando a vichinha daqui porque não tem borracheiro perto deixa eu ver se eu posso passar por aqui aqui é um campo de bola de boa o campo é ali né os prédios ali aqui é a quadrinha e é um lugarzinho que eu já andei muito sendo comunitário ai puta aquela merda essa lua tá que tá matando rapaziada vou passar pelos predinhos aqui ó logo 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 aqui tá puloso e parece que a rua tá interditada uma maltinha passa né ai meu chinelo a hora que eu não encaixo bem aqui o chinelo fica saindo ai ó os pradinhos bem embolados oba ai a obra tá firme e forte boa coloriu tudo os prédio aí fez um foi bem embolado aí que eu tô vendo ali uma coisa diferente cara não tem estacionamento aí o estacionamento vai ficar debaixo do prédio que legal velho não sei foi bem embolado isso aí eles acertaram aí o estacionamento vai ter sombra pro carro que beleza carro moto não sei eu não sei eu vou tirar o chapéu não tem estacionamento pra cá se bem que tem alguns lugares linda então não é até porque o prédio tem três a três casas então embaixo ali só vai ser talvez para duas e aí fica sobrando aqui na frente um estacionamento tem estacionamento sim não é pra quem vai ter uma visitinha né ixi eu tenho uma cabeça ai cheguei que eu pego na mão peraí olha aqui cara eu acho que era uma cabeça deixa eu desligar aqui olha ai velho uma cabeça de cachorro em meio da rua olha as ideia minha também acho que é uma cabeça de cachorro mesmo não é muito grande a gente tá aí faz tempo pegando sol e chuva então não tem cheiro nenhum olha eu doido aí tá parecendo aquelas motos que os caras colocam é aquelas motos de Harley Harley Davidson aquelas caveiras só que isso aqui de verdade né bom vou deixar por aqui mesmo né aí que tem alguém que pega aí e serve pra alguma coisa que pra mim não serve não olha olha os caras aqui só nas medições correi muito aqui não que aqui tem uma delegacia civil bem na frente ah não mudou mudou errei aí ó biblioteca ainda escolinha criançada não sei se tá funcionando acho que não as aulas ainda não voltaram por aqui por aqui porque por ali não dá por ali também vai pra linha do trem não mas eu vou na linha do trem agora dá pra dar um rolê na linha do trem dá pra dar um rolê na linha do trem de moto né cara você é doido aí velho você tá acha um pregão lá tem coragem né furar o pedido da motinha aqui vou deixar esse vídeo deixar esse vídeo pra tentar andar na linha do trem outro dia tomar uma chamada dos maquinistas aí ô chinelo você não quer ficar parado mesmo hein hum é isso aí galerinha de Moreira César ajuda aí curte o canal aí é que a maioria dos meus inscritos é tudo de fora daqui nunca fiz muita propaganda muito pouca gente é daqui de Moreira que é inscrito no canal e a gente tem muito seguidor de fora aí graças a deus muita gente de todos os estados ó tem um trem lá longe e é isso aí bom demais dar um rolezinho quando a gente tá de boa aí mas é aquilo que eu falei pra vocês tá difícil de mudar de casa pra fazer conteúdo porque o dinheiro não está entrando né galera tá difícil dinheiro aí ganhando a loteria ganhando o site de esportes daí só tá dando pra viver por enquanto ajuda nós aí deixa o seu like dá uma força aí pro youtube indicar nosso vídeo aí aqui pessoal de Moreira César ou de todos os estados do Brasil no facebook né um like aí ajuda demais nosso vídeo seguir aí rodando então é isso aí vamos gravar vídeo também vamos gravar junto aí chama a gente aí aqui quem é da região chama que a gente vai gravar junto com os vídeos aí de motovlog umas viagens aqui tá tudo parado cara pandemia tá foda a gente tem que fazer aqueles a gente quer fazer aquelas rolês junto com os pessoal que faz aquelas festas é aquelas festas que o pessoal faz lá os motovlog faz eu esqueci uns eventos aí sempre tem uns eventos nas praias em sítios né e faz aquela romaria de moto maluca só que não tá tendo não tá podendo fazer festa então tá tudo difícil de fazer tem que ir para um lugar mais escondidinho e fazer algum alguma brincadeira porque alvoroçar muito da polícia não é não? então é isso aí molezinho aqui em Moreira Cesar se você é de Moreira dá uma força se você é de longe dá uma força se você quer criar conteúdos pro canal no youtube você pode criar e você pode ganhar muito dinheiro criando conteúdo aí toda a sua ideia aqui no youtube é válida então se você chegou até o fim desse vídeo deixa aí um comentário aí se você tem alguma dúvida de como fazer seu canal ser monetizado pode me chamar aí que eu vou tá tirando todas as dúvidas de vocês ajudo vocês aí no Google AdSense beleza? vamos nessa que 2021 tá aí e eu não quero que acabe 2021 sem a gente conquistar sem todos conquistar o que a gente deseja né? então pelo menos um passo dado em 2021 a gente vai ter que dar então vou ficando por aqui um abraço forte do CDA e até o próximo vídeo valeu! Hược m 3 o 2 e Tchau, tchau. Tchau, tchau.